Sou protegida Querida de meu Deus Sou sua amiga E Ele é a minha ser Às vezes nessa vida me esqueço O livramento que Ele me deu Nas lutas e tormentas que vivi Ele com sua mão me socorreu Sou protegida Querida de meu Deus Sou sua amiga E Ele é a minha ser 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 Em todos os desejos que eu tive Ele me aconselhou e me guardou E pelos caminhos dos meus sonhos Ele com cuidado me guiou Sou protegida Querida de meu Deus Sou sua amiga E Ele é a minha ser 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 Sou protegida de Deus Sou protegida Vida de Deus Sou sua amiga Ele é minha Vida de Deus Sou protegida Vida de Deus Vida de Deus Sou seu amigo E Ele é a minha Vida de Deus Sou protegida Vida de Deus Vida de Deus Sou seu amigo E Ele é a minha Vida de Deus Ele é a minha Vida de Deus Vida de Deus Vida de Deus Vida de Deus Sou seu amigo